Olá, família Através dos Espelhos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog da nossa viagem pra Campos do Jordão. Eu e o Thiago estamos comemorando seis anos de namoro. Viemos aqui pra Campos. Na verdade, nesse momento a gente tá em Santo Antônio do Pinhal, que é a cidade anterior. E essa é a meio viagem família, meio viagem casal, porque aí meus pais acabaram fechando também pra vir pra cá. Só que a gente tá em pousadas diferentes. Então eles estão ali atrás, fazendo umas fotos. Aqui é tipo um caminhozinho pra um mirante em Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidade menorzinha, bem do ladinho de Campos. Quando você é uma pessoa da cidade e tá achando o máximo, tem uns galos perto de você. Olha, pra gente tirar uma foto desse bicho. Ai, que incrível! Cuidado, hein? Quase caímos. O que você gostou dos artesanatos? Gostei da casinha. Cadê a casinha? Compre a casinha, então! Tem onde pôr. Tem sim! Tem onde eu vou pôr, olha que linda! 10 reais? Uhum! Bonitinho! Vai levar nada não? Vou levar com tanto de pôr. A gente tá aqui bem no meio da linha do trem, porque na verdade não tá mais passando o trem aqui. É uma linha que vai de Campos pra Pindamonhangaba, mas no momento os trens estão em manutenção. A gente fez várias fotos aqui. A gente tá no bolinho de bacalhau e cia, e aí minha mãe pediu um suco de uva integral e o sabor é incrível. Ali atrás estavam os trilhos, onde a gente tava tirando foto. A gente tá no bolinho de bacalhau. A gente tá no bolinho de bacalhau e cia, e aí a gente tá no bolinho de bacalhau. 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 E aí a gente tá no bolinho de bacalhau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí lá dentro Fica o quarto Então é muito gostoso É um espaço muito maravilhoso Estamos amando, né? A gente saiu Fomos lá pro centrinho Comemos fundi num lugar chamado Armazém Brasil Bem ali no centrinho Capivari Muito gostoso, gente Não ficou muito caro E é bem gostoso Olha só a vista que a gente tem aqui Tá muito lindo E o céu tá cheio de estrela Infelizmente não consigo mostrar Tô vendo as constelações aqui Olha, mostra aí pra cima Não dança Não mostro Não pega Que triste Mas é muito lindo aqui Muito gostoso Tá mais do que aprovado o espaço aqui Então curtam o Instagram deles Porque, nossa, a gente é incrível Com certeza indico Bom dia, pessoal Estamos saindo desse lugar maravilhoso A gente não queria ir A gente queria muito ficar Olha o cantinho que a gente não mostrou pra vocês Tem tipo uma lajezinha aqui, ó Com a vista Com as plantinhas Não queríamos sair, gente Real Top, né, mãe? A gente só falou top Melhor lugar Fizemos uma trilha terrível aqui Nós chegamos Numa paisagem linda Vamos, mãe Força Mas olha a pena É lindo Aquelas montanhas Sul de Minas Olha que lindo Demais, hein, gente Ó, Pico do Imbiri Façam o caminho, viu? Vale muito a pena Que lindo Nosso Brasil é lindo Nossa, o Brasil é um país incrível É muito lindo É o mesmo lugar É minha Doi Estou bem A gente já tá indo embora Já passamos pelo portal da cidade Mas aí a gente parou aqui no meio da estrada É chamado Vista Chinesa Que é um lugarzinho ali na estrada Pra gente ver E dá pra ver todas as cidades aqui em volta Muito bonito Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal